olá amigos acaba de chegar aqui na náutica alguns modelos de canivete eu vou começar pelo modelo coiote é um modelo muito bonito super bem feito já vendo um blister certo com a bainha e o canivete vou abrir aqui para mostrar melhor para vocês o canivete apenas com 14 cm de tamanho vou colocar aqui na palma da mão para ter uma noção melhor né você vê lá canivete pequeno vem com a proteção aqui essa proteção você pode retirar jogar fora mas para evitar com que a gente vinha se machucar na embalagem do blister então ele é todo em aço certo com detalhes da ntk super bem afiado né então o canivete em aço cabo em polímero e você tem aqui a bainha concorrente em polímero também vamos lá você tem um sistema aqui de engate rápido você coloca e tem um clique o que faz com que o canivete fique muito bem preso independente da situação de uso do canivete então corrente para o pescoço um tamanho ideal aí para sua aventura peça já no seu revendedor náutica e aí Obrigado.